E vem que tem coisa boa chegando aqui ó, é Sony com Bluetooth, 7 cores ó, CDX GT407X ó, cor de burro quando foge, tem várias cores ó, que é o seguinte, você liga, eu vou mostrar o funcional Bluetooth aqui ó, as cores você muda aqui ó, color aqui ó, tá vendo aqui ó, color ó, vira aí ó, 7 cores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gostei dessa vermelha aqui ó, vermelho e azul vermelho ó, legal, e o Bluetooth é aqui, você põe no auxiliar ó, colocou no auxiliar, vem aqui no celular, né, vem no celular, entra no celular aqui ó, aqui, e esse aqui ó, HWBT, vamos lá, ok, vira e fala, e se você desconectar ó, Viu, e se você conectar, ele vai falar, E aí você vem aqui, ver o áudio que você tem aí ó, dá pra aumentar aqui, dá pra aumentar pelo celular também ó, legal, CD, quer colocar CD ó, bota seu CD aí, se ainda tem essa mídia de CD ó, bota a mídia de CD aí, vai funcionar, vira aí, e o que mais? posso deixar o link abaixo pra você comprar, ou fixado na descrição do vídeo, é isso aí ó, gostaram do som? pega, chama eu no zap, ou procura o link abaixo aí na descrição abaixo, certo? e é isso aí, perfeito gente, mostrei rádio funcionando, vou mostrar a rádio vai, rapidão aqui ó, rádio também ó, e aí ó, muito rápido a sintonia aí, legal, e solta a frente também ó, se você der um toque só aqui ó, no off, ele vai ficar aqui ó, nessa tela, demonstração, se você segurar o off apertado, aí desliga totalmente, se você vier aqui também, quiser tirar a frente ó, solta a frente também aí, certo? Então, abraça que é seu, link na descrição, ou vou colocar o link no topo da descrição, no topo dos comentários, coloca lá também, ou chama nós no zap zap, fui, valeu, obrigado, Deus abençoe.